A gente fala agora, olha só gente, de um outro assunto aí que requer toda a atenção da nossa sociedade. A APAI de Três Lagoas, ela está movendo uma ação judicial de cobrança contra uma empresa de ônibus por descumprimento de um acordo. O valor é de 370 mil reais. A reportagem é do Israel Espíndola. Tramita na quarta vara cível de Três Lagoas uma ação de despejo e cobrança de uma dívida superior a 370 mil reais. A nossa equipe de reportagem teve acesso ao processo que representa criminalmente por apropriação indébita de verba pública à empresa Expresso Adamantina. Na sede da APAI, que é administrador dos box ocupados pelas empresas de ônibus e pelo recolhimento das taxas de embarque na rodoviária. A empresa está ciente do pagamento dessa taxa conforme o contrato de concessão de uso com a Prefeitura de Três Lagoas. Como explica o presidente da entidade, Nelson Silva Torres, que nos recebeu acompanhado do diretor financeiro da entidade. A gente tem tratado, inclusive procurando um acordo, porque lá a gente tem um termo de uso, uma lei que nos dá o direito a usar a rodoviária e manter a rodoviária organizada, uma lei municipal. O prefeito repassou esse serviço para a gente. Esse serviço a gente recebe através das taxas de embarque. Todo passageiro, quando cobra uma passagem, as empresas são obrigadas a recolher uma taxa de embarque que ela cobra do passageiro, não é a empresa que recolhe. Então, o que as empresas têm que fazer? Elas têm que receber do passageiro e repassar para a APAI todo dia um relatório de tudo que vendeu e o dinheiro também. Mas costumeiro, porque é um costume nosso, geralmente a gente faz isso mensalmente. O cara faz um relatório mensal, quer dizer, ele fala, eu vendi 10 passagens, passa para a gente a taxa de 10 taxas de embarque no final do mês. Eu vendi mil passagens, ele passa referente a mil passagens. Isso é uma informação que a gente consegue dele. Quer dizer, é igual quando você faz uma declaração de imposto de renda, você fala para o imposto de renda, eu gastei tanto e você está falando. Então, no nosso caso, lá ainda está sendo assim. Conforme o processo judicial, a empresa de ônibus está apropriando de forma irregular a taxa de embarque e também o não pagamento da utilização do box no terminal rodoviário de Três Lagoas. Ainda de acordo com o processo, a empresa está se apropriando de verba desde novembro de 2022, como pontua o presidente da APAI de Três Lagoas, Nelson Silva Torres. É um repasse que eles têm que fazer para a APAI. Eles não estão dando dinheiro para a APAI deles, eles não estão tirando do bolso deles para passar para a APAI. Eles estão tirando do passageiro e deveria repassar no mesmo dia o relatório e a quantidade que foi recebida. E ocorre que desde 2022, final de 2022, eu assumi em janeiro de 2023, essa empresa vem ficando com esse dinheiro para ela. E de acordo com o presidente da APAI, ele buscou de várias formas um acordo amigável com a empresa, mas nunca foi recebido ou atendido por algum responsável da empresa. Ligações, e-mails, mas nenhuma resposta obteve. Eu passei quase seis meses indo no guichê quase uma vez por semana, falava com os funcionários super educados, tudo animado, ligava para o Clóvis, falava com o Clóvis, esse Clóvis nunca me atendia, nunca foi lá me receber, sempre falando alguma coisa, mas nunca na realização do pagamento teve iniciativa. E assim, é um cara de difícil acesso, sabe assim? Uma pessoa que é uma pessoa que tinha que estar relacionada com a gente pessoalmente, porque a gente tem um contrato de aluguel. Inclusive o contrato de aluguel deles está vencido. No guichê da empresa, no terminal rodoviário, o atendimento acontece normalmente, mesmo com o contrato vencido. A Expresso Adamantina vende passagens para 40 destinos. Aqui no terminal rodoviário de Três Lagoas, na empresa terceirizada da Expresso Adamantina, nós tivemos a informação de que o proprietário esteve aqui na cidade, inclusive acompanhado por advogados. Pedimos um parecer da empresa sobre o seu funcionamento na Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul. Por nota, a assessoria de imprensa nos respondeu que a responsabilidade de gestão pelos terminais cabe à prefeitura de cada município e que a Expresso Adamantina atualmente está autorizada a operar as linhas intermunicipais até novembro de 2024 entre as cidades Campo Grande e Aparecida do Taboado, Três Lagoas Sonora, Três Lagoas Campo Grande, Três Lagoas Costa Rica, Naviraí, Campo Grande, Via Carapó e Dourados. A Expresso Adamantina, por meio de sua assessoria de imprensa, nos enviou uma nota onde explica que a Expresso Adamantina está em negociação com a prefeitura de Três Lagoas e que está se reestruturando aos prejuízos causados pela diminuição da demanda em suas linhas, mas que irá honrar com seus compromissos de prestar o serviço essencial de transporte para seus passageiros.